O prefeito Luiz Ademichok falou sobre os trabalhos realizados na continuidade dos asfaltos em alguns pontos da cidade, em especial no Cidade Alta, e também firmou compromisso com moradores do bairro industrial para resolver uma situação que já vem se estendendo há alguns dias. Houve muitos erros neste projeto. Desde o início do processo, quando o recurso foi jogado via Estado e não via município, começou a dificultar as coisas. O Estado contratou uma empresa do Acre para vir aqui fazer o projeto do asfalto, a topografia, enfim, todo o projeto, sondagem de solo e tal. Ela deixou trechos de rua sem fazer, então o governo passado, que foi quem contratou essa empresa, foi irresponsável, contratando uma empresa que não tinha talvez uma capacidade técnica para fazer um projeto tão grande. Um dos projetos mais importantes de Rolim de Moura, que era, no momento, aqui em 2015, eram 36 quilômetros de asfalto. E o governo foi tão incompetente que perdeu 6.800 metros, virou 29.200 metros de asfalto. Porque demoraram quatro anos para concluir o projeto. Pedi para a engenharia do município acompanhar a engenharia do UDR, juntamente com o vice-prefeito, para tirar os problemas que são pequenos lá na Cidade Alta. Então, lá está praticamente resolvido. E agora surgiu o problema da Machado de Assis, que é outra empresa que está fazendo. Então, vamos agilizar junto ao UDR, junto ao governo do Estado. Espero que o governador Marcos Rocha tenha a sensibilidade de aceitar esses aditivos no contrato para que possa ser corrigido e fazer um asfalto de boa qualidade, que o cidadão está esperando há muitos anos. Eu estou trabalhando desde 2015 neste projeto. E agora que chegou a realidade, agora que chegou a ser uma realidade, estamos com esses problemas técnicos. Estive em Porto Velho esta semana também, importante que o cidadão saiba. Estive em Porto Velho e no dia que eu estava lá, nós assinamos então o contrato de mais três lotes. São os últimos três lotes, via governo do Estado, dessa etapa de 29.000 e poucos metros de asfalto em Rolim de Moura. O bairro industrial, assim como muitos do município de Rolim de Moura, tem esperado por mudanças. O crescimento é evidente e os moradores pedem por melhorias. Novos moradores chegando a todo instante, mas é um bairro que está passando por grandes problemas, grandes dificuldades na questão, no período da seca, poeiras e no período da chuva, muita lama também. Nós viemos hoje aqui, fomos recebidos prontamente pelo prefeito, trazer a realidade do que está acontecendo ali, especificamente na rua Machado de Assis. A rua Machado de Assis foi divulgado recentemente que foi assinado ordem de serviço para o asfalto, que o início do asfalto seria no mês de maio, e nós já estamos já findando praticamente o mês de agosto, e as obras ainda não começaram. E nós tomamos conhecimento que havia parado a construção asfáltica ali, vamos dizer assim, em virtude de detecção de pedras embaixo da camada da superfície, que isso estaria inviabilizando a obra. O prefeito firmou o compromisso com os moradores do bairro antes do início do período das chuvas. Ficou definido que o município vai intervir junto ao governo do estado, junto ao DR, para que seja solucionado rapidamente e que esse asfalto seja feito antes do período chuvoso que já se aproxima.